Olá pessoal, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vim gravar uma tag que é a Com Certeza Deveria. Essa tag foi traduzida aqui pro Brasil, se eu não me engano, pelo Felipe Alisson. Vou deixar o link do vídeo dele bem aqui embaixo pra vocês conferirem. Então agora eu vou responder pra vocês. A primeira pergunta é a Com Certeza Deveria Ter Uma Continuação. Então pra essa pergunta eu escolhi o livro Vichels, Davi e Schwab. Pra quem viu minhas leituras do mês, se eu não me engano, do mês de novembro, sabe que eu amei esse livro e ele optou meus favoritos de 2015. Os personagens são personagens muito interessantes e dá pra ver que ali naquele mundo é um mundo muito interessante e com certeza daria pra explorar diversas outras coisas. Eu acho que daria com certeza pra ter uma continuação com esses mesmos personagens, só que poderia introduzir novos personagens e diversos outros fatores, porque tem muitas coisas interessantes, várias coisas científicas que ela levanta no livro que parece ser uma coisa bem interessante, que pode ser bem explorado numa continuação. Então a segunda pergunta é, Com Certeza Deveria Ter Um Spin-Off? Obviamente deveria ser Harry Potter, mas pra fugir um pouquinho dessa resposta que eu acho que quase todo mundo iria falar, eu escolhi outro livro, que seria a Duologia Starters da Lisa Price. Funcionou muito como uma duologia. Gostei muito do livro na época que eu li, entrou inclusive pros meus favoritos. Inclusive eu pretendo reler algum dia desses, porque eu quero relembrar esses personagens, que são personagens muito bem desenvolvidos e toda essa história também bem interessante, bem intrigante. É aquela história que tem várias reviravoltas. Fechou de uma forma bem bacana, bem interessante. Só que eu acho ainda que esse final não necessariamente é aberto. Tem muita coisa bacana ainda que pode ser explorado. Deixa uma mensagem bem mais positiva. As ações que os personagens fizeram aqui no final do livro, como eu disse, deixa um aspecto mais positivo. Então deixa um aspecto mais esperançoso. Então eu adoraria ver outros personagens explorando diversas outras coisas. O livro 3 é, Com Certeza Deveria Escrever Mais Livros. E pra isso eu escolho a Jillian Flea, autora de Garota Exemplar, Objetos Cortantes e Lugares Escuros. Eu li já Lugares Escuros e Objetos Cortantes, eu já falei diversas vezes aqui no canal. Gosto muito do modo de escrita e principalmente dos personagens que a Jillian Flea escreve. Ao mesmo tempo trata de assuntos bem pesados. Não sei agora se ela tem alguma previsão de lançar algum outro livro, mas eu adoraria ler mais livros dessa altura. Quarto, Com Certeza Deveria Ter Terminado Com Alguém Diferente. Agora eu não lembro muito de casais e transamorosos que eu já tenha lido até o final e que eu não tenha gostado. Eu não ligo muito pra essa parte da história, então pra mim essa quarta categoria vai ficar meio que sem resposta. Quinto, um livro que com certeza deveria ter terminado diferente. A Cura Mortal, o terceiro e último livro da trilogia Maze Runner do James Dashner. Vocês sabem que eu gosto muito dessa trilogia, mas o terceiro livro foi um livro que foi muito mais ou menos, tiveram coisas que eu gostei bastante, mas tiveram muitas partes no livro que eu não gostei e que não condiziam com as ações que os personagens faziam. Enfim, eu senti que o Thomas, que é o protagonista nesse terceiro livro, estava muito diferente. Mas assim, em relação ao final, foi um final que eu realmente não gostei, nem um pouco. Um final muito desnecessário e que poderia ter terminado de outra maneira. Eu realmente fiquei muito triste de o autor ter dado esse final, que eu realmente não gostei nem um pouco. Seis, com certeza deveria virar um filme. Então, pra esse primeiro, eu vou trazer o meu livro favorito, que eu já falei milhões de vezes aqui no canal, que é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Porém, eu acho que não é um livro que pode ser adaptado por qualquer pessoa. É uma história que eu acho que é bem visual e que seria... E se fosse levada pra cinema, ela teria uma coisa muito bonita e muito emocionante, muito sentimental. Então, com certeza, iria ficar um filme bom, mas tem que ser muito bem adaptado. Sete, com certeza deveria virar uma série de TV. E pra esse eu escolho a série Trono de Vidros da Sarah J. Maas. Esses livros são livros que, com certeza, devem ser transformados pra série de TV. Inclusive, pra quem não sabe, já foram comprados os direitos pra transformar em uma série de TV. Mas tem que ser pela emissora certa. Eu acho que, assim, quando eu li esse livro, com certeza eu tava visualizando uma série de TV da HBO, que é a que faz Game of Thrones. Esse livro aqui é uma alta fantasia, então tem toda uma mitologia, tem um mundo diferente. E foi uma mitologia que é muito rica. E eu sempre falo, quando cito esses livros, que a Sarah J. Maas sempre mostra que tem uma mitologia muito rica e que todo esse mundo foi muito bem pensado pela autora. O protagonista é uma personagem feminina muito forte e que, enfim, ia ser demais ver isso numa série de TV. Não me engano, vão ser seis livros, eu acho, que é série. Então, eles ainda estão sendo lançados. Tem muito material sendo produzido pela Sarah J. Maas. Então, acho que se a própria autora ajudasse no roteiro, ia ajudar muito mais. E a série, com certeza, ia ser muito boa. O oitavo é, com certeza, deveria ter somente um ponto de vista. Automaticamente, só me veio um livro à cabeça, que é o Allegiant da Verônica Roth, que é o Convergente, que é o último livro da trilogia Divergente. Foi meu favorito, acho que foi o pior da trilogia. Não em relação ao final, porque o final do livro eu gostei bastante, mas em si do meio e das coisas que vão acontecendo. Enfim, já falei diversas vezes sobre isso. Mas sobre o ponto de vista, eu acho que foi, assim, um pouco necessário pra história. Só que a autora deveria ter feito de outra maneira, de outro jeito. Normalmente, quando você tá lendo os dois pontos de vista, é impossível diferenciar a voz dele no livro. É exatamente igual o da atriz. Então, muitas vezes, quando você tá lendo, você não sabe com quem ele tá falando, quem é o personagem que tá falando. Você tem que voltar pro início do capítulo e ver quem é que tá narrando. Então, não conseguiu diferenciar a voz dos personagens. O ano é, com certeza, deveria ter uma capa diferente. E pra esse eu escolhi o motivo do Patrick Nes, eu ainda não li esse livro, mas essa capa é muito feia. Não sei se vocês já viram a edição, acho que é paperback, em inglês. Eu vou deixar a capa bem aqui, aparecendo. E é mil vezes mais bonita. Aquela capa é muito bonita, mas essa capa brasileira é realmente muito feia. O ano é, com certeza, deveria ter mantido as capas originais. Até onde eu sei que aqui no Brasil não tem tanto esse hábito, pelo menos dos livros, assim, que eu tenho aqui na estante. É uma coisa muito comum aqui das editoras no Brasil. E, então, assim, eu posso estar enganado, eu posso ter esquecido algum aqui na minha estante. Mas eu não lembro agora, nesse momento, se tem alguma capa, assim. Eles mudaram da original lá de fora e que ficou pior. A décima primeira é, com certeza, deveria ter parado no primeiro livro. Cata Branca, da Holly Black. Não quer dizer que esse livro tenha sido ruim. Eu gostei bastante quando ele... Esse aqui é um primeiro de uma trilogia. Eu gostei bastante da escrita da Holly Black. Não foram personagens que, nossa, eu amei, essas coisas. Tanto que eu nem lembro mais direito qual é o nome do protagonista. Então, assim, não quer dizer que o livro seja ruim. Ele é um livro que, inclusive, eu recomendo. Mas eu acho que foi, assim, um livro que, quando eu terminei, os personagens não me marcaram tanto. Por mais que tenha um mundo muito interessante. Agora ainda não comprei as continuações. Agora ainda não me surgiu essa vontade. Então, não sei, pode ser até que as continuações sejam incríveis. Eu vou taguear alguns canais aqui. O primeiro que eu vou taguear é a Gabi, do Little Fangirl. Vou taguear também o Paulo Hatz, do Livraria em Casa. O Júnior, do Mundo Literário. E a Mai, do All About The Book. Então, eu vou deixar o link de todos esses canais que eu gosto bastante bem aqui na descrição. Caso vocês não conheçam. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixe nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.